Foi a manifestação. A nossa equipe acompanhou e você vê o assunto que abre o nosso programa de hoje. Pode roubar. A concentração foi na Praça da Catedral, em Maringá. Centenas de pessoas participaram do ato. Os manifestantes usaram máscaras para a prevenção ao novo coronavírus. Também foi distribuído álcool em gel. Durante a manifestação foram arrecadados cobertores e roupas para doação. O ato segue o que já vem ocorrendo no mundo todo, desde que um homem negro foi morto por um policial nos Estados Unidos. Ele virou símbolo da luta contra o racismo. O povo preto está morrendo pelos quatro cantos do mundo e a gente precisa gritar. Esse crime, esse genocídio contra a população negra e indígena tem que acabar. E Maringá é uma cidade que se mostra até hoje muito conservadora. Mas nós temos Sarandí, nós temos Paissandu, que são cidades das periferias, cuja população é de maioria negra. Então nós temos que estar aqui falando pelas vidas negras, que vidas negras importam e essa guerra tem que acabar. Todas as vidas importam. Não interessa a cor da pele. Uma vida é uma vida. Independente da manifestação pró, contra Bolsonaro, a favor, contra a manifestação, contra a violência, é um movimento justo, democrático e legítimo do cidadão, que tem esse direito assegurado, inclusive na própria Constituição, de ir para as ruas, de manifestar a sua opinião. Na maioria das cidades, os atos foram pacíficos, não houve quebra-quebra de predação do patrimônio público e nem confronto, com exceção de São Paulo. E em outras duas ou três cidades grandes do Brasil, aonde houve quebra-quebra. Mas é aquela história, né? Meia dúzia infiltrado dentro de um movimento justo e que faz de tudo, às vezes até infiltrados, mandados aí por movimentos contrários para enfraquecer, para tirar a credibilidade de um movimento que muitas vezes traz aí uma pauta, traz uma bandeira que é muito legal. Agora, a pergunta é a seguinte, manda para mim a mensagem no nosso WhatsApp, comentando esse assunto comigo, o momento é de aglomeração, por mais justa que seja a reivindicação, mas o momento é esse? O momento não é de isolamento, de afastamento social, por mais que todo mundo lá estava usando máscara, mas será que esse momento não é perigoso para a saúde das pessoas que estão aí participando desses movimentos? A gente vê aí, ó, as pessoas coladas umas nas outras, poucas respeitam o distanciamento. A gente está vendo imagens aqui de Maringá. Eu acredito que aqui a população é um pouco mais consciente e responsável, tanto que os números, a gente vai ver daqui a pouco, apesar dos casos terem aumentado, mas não é nada que possa se considerar aí um motivo de desespero, né? As pessoas até mantêm uma certa distância umas das outras, mas em outros locais, gente, era aglomeração mesmo. Vamos falar sobre esse assunto, manda uma mensagem para cá. E aqui você sabe que o povo teve...